E um termo de conciliação foi assinado hoje entre o governo de Minas e o Tribunal de Contas do Estado e o Sindicato das Empresas de Ônibus. Pelo acordo, o Estado vai disponibilizar quase 400 milhões para a renovação da frota da região metropolitana. Pelo acordo, o governo de Minas vai comprar 600 novos ônibus que serão destinados ao transporte metropolitano. O acordo prevê a destinação de 382 milhões de reais para a troca de parte da frota de ônibus intermunicipais da Grande BH. A expectativa é que os novos coletivos comecem a circular ainda este ano. Estamos aqui num momento extremamente importante e feliz para a região metropolitana, que vai receber, através desse acordo, entre entes governamentais públicos e o Sindicato das Empresas de Ônibus, 600 unidades de ônibus novos para o transporte coletivo da região metropolitana. Lembrando que hoje temos já uma frota envelhecida, poluente, que quebra muito, desconfortável. Tudo isso deverá ser feito ainda este ano e as empresas ainda assumiram a responsabilidade de fazer a substituição de mais 250 unidades no decorrer do ano de 2025. Não haverá aumento no preço das passagens. Parte do recurso vem da correção inflacionária do acordo de Brumadinho. Quando percebemos que haveria saldo remanescente, resolveu priorizar projetos que sejam capazes de impactar de forma mais abrangente a população. Então, há recursos sendo aplicados em novas estradas que não estavam contempladas no acordo originalmente, novas pontes, como é o caso da ponte sobre o Rio de São Francisco em Manga, e há o acordo feito aqui na região metropolitana para a renovação da frota dos ônibus. Atualmente, 500 mil pessoas usam diariamente o transporte público na região metropolitana. A modernização da frota vai melhorar a qualidade das viagens. Quase todos os usuários de ônibus já estiveram dentro de um ônibus que parou no meio da viagem por conta de problema mecânico. Quase todos os nossos usuários vão poder dizer que estão andando hoje em ônibus que não têm o grau de conforto necessário. E todos nós que rodamos em Belo Horizonte sabemos como é a condição de emissão de fumaça pelos ônibus. Essas três coisas são diretamente impactadas pela compra dessas novas 600 unidades esse ano e 250 unidades ano que vem. Nós temos, então, viagens que vão acontecer sem interrupção por problema mecânico, nós temos uma segurança, uma garantia de conforto maior, e nós temos uma diminuição considerável da poluição, já que esses motores que estão sendo comprados, pela regra que foi estabelecida também no acordo, são motores Euro 6 que poluem 75% menos do que os ônibus antigos que a gente tinha rodando na cidade.